Para ter um exemplo da influência do artista Andy Warhol hoje em dia, basta observar os designs do estilista francês Jean-Charles de Castelbajac. Em seu último desfile em Paris, Warhol foi o destaque. Eu adoro essa cultura popular, eu adoro. Amo essa cultura popular, essa dimensão instantânea, subversiva e refrescante. Subversiva e rafraixante que há nessa cultura. O workshop de Castelbajac é repleto de memórias de Andy Warhol. Segundo o estilista, sem a inspiração da arte pop do amigo, seu trabalho não seria possível. Hoje, em todo lugar, há muitas crianças como Warhol. Se você parar para pensar, há muitos descendentes de Warhol. Ele é mais do que um artista, é um ícone, mas um ícone que segue evoluindo. No verso do meu vestido, não escrevi 15 minutos de fama, mas sim 15 segundos de fama. E em pouco tempo não vai sobrar mais nada, porque todos vamos ser famosos. Castelbajac garante que Warhol teria adorado a era da internet e teria encontrado um certo prazer revolucionário na instabilidade atual do mundo. Olha o que está acontecendo com a economia. Tudo que parecia seguro e institucional há apenas alguns meses, de repente perdeu toda a estabilidade. Acho que ele se divertiria com essa situação. Andy Warhol também gostaria de ver que mesmo depois de 20 anos de sua morte, seu trabalho segue atual e influente. Até mesmo na moda.